Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir a série Succession, e aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers dessa série. Fica ligado aí! E nessa série da HBO a gente vê a família Roy, que comanda o império de mídia e acaba brigando uns com os outros pelo controle da empresa. E o roteiro é construído de maneira muito interessante. E logo no primeiro episódio a gente vê que o patriarca da família talvez não tenha mais condições de controlar a empresa por causa de problemas de saúde. E é aí que a gente vê a natureza humana entrando em ação. E os filhos, que seriam os herdeiros, eles fazem de tudo para assumir o controle dessa empresa. Eles passam por cima do que for preciso para isso. A treta começa quando a gente vê que a sucessão não vai ser tão simples para a empresa. Porque o Logan, que é o patriarca, ele não está tão disposto assim a perder o poder. E essa série é focada nas relações entre os integrantes da família. E se for preciso passar um por cima do outro, que seja. É mesmo que isso signifique não ter caráter e ética com alguém da própria família. E a história podia ser bem simples, mas assim, ela é bem construída mesmo, né? Tem alguns momentos que a gente detesta alguns personagens, outros que a gente adora o personagem. Mas realmente, assim, a gente entende alguns comportamentos totalmente absurdos. Porque a gente começa a entender ao longo da série como é que esses filhos foram criados. E também, assim, o comportamento e a natureza de cada um deles. É por ser uma série sobre comportamento humano, essa construção bem feita dos personagens. Eu acho que faz toda a diferença aqui. E a série, assim, em alguns momentos, ela nos surpreende, né? Tem situações que a gente fica assim, what? E assim, tem um episódio específico, como é sem spoilers, a gente não vai entrar em muitos detalhes. Mas tem um episódio, assim, que passa com uma reunião que é, assim, ótimo. E a preparação pra essa reunião é muito boa, né? E o último episódio dessa primeira temporada, eu achei, assim, excepcional, né? Tudo culminando pra aquele último episódio. E um ponto alto aqui também são as atuações, né? O Brian Cox, que faz o Logan, o Patriarca, dá um show aqui. E a gente vê aquele cara frio, sem empatia, que é disposto a arquitetar qualquer plano ali. E passar por cima de qualquer pessoa da família pra continuar sendo o chefão desse império de mídia. Ele mandou muito bem nesse papel, né? E o Jeremy Strong também tá muito bem no papel, né? Ele faz o Kendall, que, assim, tem uma personalidade muito diferente do pai. Mas que tem a mesma ganância do pai. Ele faz de tudo pra seguir os mesmos passos, né? Inclusive, a relação dele com o pai é um dos pontos mais interessantes. Se não o ponto central aqui da série. E tá muito bem construída essa relação entre os dois, né? E o Kieran Culkin, que, aliás, é irmão do Macaulay Culkin. Ele faz um personagem muito interessante aqui nessa série, né? E esse, assim, ó. Ele vai pra onde a onda tá indo, assim. Ele não tem o mínimo de fidelidade. Então, assim, ele quer estar na crista da onda junto com o poder, né? A Sarah Snook também tá ótima no papel da filha chive, né? Não, e ela, assim, ela tenta se manter distante. Mas ela sempre tá envolvida. Até porque ela também tem as ambições dela, né? E o marido dela, que é o Matthew McFadden, que faz o tom. Assim, ó. É inacreditável esse personagem. Não existe. É, o cara parece que tem uma dualidade, assim. Primeiro, ele é um capacho, assim, dos Roy's, né? Ele é realmente dominado por ela, pela esposa dele. E, por outro lado, os funcionários dele, ele é meio dominador, assim. Então, ele tem esses dois lados, né? E ele tá sempre ali, junto da família Roy, tentando sugar um pouco daquele poder também, né? Esse é um personagem que, em alguns momentos, a gente gosta, em alguns momentos, a gente odeia. E tem outros vários personagens muito bons de atores, assim, que fizeram, assim, muito bem o papel. É, e sobre o visual, o visual tá muito bem construído aqui, né? A gente realmente mergulha naquele mundo de poder e extrema riqueza. E a trilha sonora também tá excepcional, né? Tem uma trilha marcante, uma música ali, que quando toca, a gente sente até um arrepio quando tá chegando o Logan. E a direção também tá bem competente, né? Tem uns takes, assim, que acabam, assim, deixando a gente com uma tensão muito grande. São bem construídos mesmo. É, tem uma técnica que eles usam, assim, que é alguns closes rápidos em algumas cenas, que dá um dinamismo, assim, e uma dramaticidade bem forte pra cena. E também aqueles takes mais contínuos, assim, pra não quebrar o ritmo de cada cena. E isso eles usam muito bem nessa série. É, uma crítica, assim, um ponto que eu acho que poderia melhorar um pouquinho nessa série, que, assim, às vezes a grande tensão e o clímax de algum episódio é se algum contrato vai ser assinado ou não. Ou se algum personagem vai se manter ali na empresa ou não. Ou se vai ter algum segredo que vai ser vazado ou não. Então, de repente, assim, poderia levar os personagens a um extremo maior, assim, pra a gente ter umas surpresas maiores. É, às vezes alguns clímax, assim, são umas tretas um pouquinho menores, né? A gente poderia ter uma construção daquelas cenas um pouquinho diferente pra, realmente, aprofundar esses dramas e a complexidade dos personagens. Mas, de resto, é uma série muito boa, né? Por isso, a nossa nota pra série Succession é 4. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!